Olá, estou chegando com mais uma receita. Hoje eu vou te ensinar a preparar um pudim de leite em pó. É uma delícia, muito gostoso e fácil de ser preparado. Nós vamos precisar aqui de três ovos, uma caixinha de leite condensado. Da mesma medida, a mesma caixinha do leite condensado, você vai medir duas caixinhas daquela de leite normal, leite convencional. Duas xícaras de leite em pó e uma colher de farinha de trigo. Eu vou utilizar aqui meia xícara de açúcar para a gente fazer a calda. Aliás, é pela calda que a gente vai começar essa receita. E aqui eu vou começar a nossa receita pela calda. Fogo baixo, vou colocar o açúcar. Deixar aqui começar a derreter o açúcar, que é uma dica para a gente fazer uma calda. Deixar começar a derreter e virar uma espécie de um caramelo aqui. Aqui já começa a formar o caramelo, vamos dissolver. Aqui já começa a formar o caramelo, vamos dissolver todo o açúcar. A calda depende muito, né? Tem pessoas que gostam de muita calda, muito doce. Eu acho que a calda tem que só dar um toque. Ela não pode ficar exagerada demais, não pode ficar muito doce. E nem muito consistente demais, ela fica muito grossa. Aí fica parecendo um melado, aí não fica legal. Aqui já derreteu todo o açúcar. Agora eu vou vir com a água aqui. Agora deixar, agora eu posso subir o fogo e deixar virar um melado aqui agora. Agora aqui é só esperar engrossar um pouquinho. Não muito, mas engrossar um pouquinho. Na cozinha cada um usa uma técnica. Eu costumo fazer um teste da seguinte forma aqui na forma. E aí eu espero um pouquinho para ver se vai endurecer ou não. Ou seja, está um pouquinho mole ainda. Ou então as bolhas, quando elas ficarem mais cheinhas, mais grossas aqui, porque já está no ponto. Bom, aqui já está no ponto a nossa calda. Eu posso desligar o fogo. E agora vem a partir desse eixo aqui, desse furo. Colocando a calda para que ela possa espalhar melhor. Aqui, o que nós vamos ter que fazer? Tem que espalhar no fundo, nas laterais também, para espalhar esse melado aqui, nas laterais da forma. Bom, então aqui está a forma com o caramelo. Está a água, porque ela vai no banho-maria. Agora uma dica muito importante. Você faz pudim, faz alguma receita em banho-maria. A sua forma fica preta, fica escura. Aqui está uma dica. Coloque vinagre na água. Você vai colocar vinagre. Qualquer tipo de vinagre. Não vai deixar escurecer nem a sua bandeja e nem a forma. Isso é uma dica. Agora nós vamos reservar esse caramelo aqui e vamos para o preparo do pudim. Enquanto a gente vai preparar o pudim, o caramelo melado ali vai dar uma endurecida. E aí, vamos lá então. Então, o primeiro passo aqui é colocar os ovos aqui no liquidificador. O primeiro passo aqui, nós vamos bater os ovos. Nós vamos bater os ovos aqui para tirar o cheiro. Pronto, batemos aqui os ovos. Nós vamos colocar o leite agora. O leite. Bom, depois do leite, vai o leite condensado agora. Vamos ver o leite condensado. Agora o leite em pó. Vamos colocar a farinha de trigo. Aqui, se você gosta de um pudim mais durinho, você pode colocar a farinha de trigo. Se você não gosta, gosta do pudim mais molinho, não coloca a farinha de trigo. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Agora é só bater bem. Pronto, está batido aqui o nosso pudim. Agora nós vamos trazer esse pudim aqui para a nossa forma que já está caramelizado. Aqui, a dica, nunca despeje aqui no meio, nessa lateral aqui, onde tem o caramelo. Pode levantar o caramelo de um lado só. Sempre utilize essa ponta aqui da forma para que o creme se espalhe sobre o caramelo de forma bem uniforme. Pronto. Veio todo o creme para cá. Agora é só levar ao forno. Lembrando da dica, eu coloquei o vinagre aqui na água para o banho-maria, então não vai manchar nem a forma redonda e nem a quadrada, que é a retangular. Então agora é só levar o nosso pudim para o forno. Então agora é só trazer o nosso pudim aqui para o forno. Não precisa cobrir essa forma. E vamos lá. Só fechar e aguardar. O sinal é quando vai ficando moreninho, né? Aí já está na hora da gente dar uma olhada com o garfo, se ele está cozidinho ou não. Então agora, esperar uns 20 minutinhos aqui e ver como é que vai ficar o nosso pudim. E agora chegou a hora da gente dar uma olhadinha como é que ficou o nosso pudim. Aqui eu já fiz o teste com o garfo, tá ok? Aqui está o que eu falei para vocês. Não escureceu aqui a nossa forma, porque se não tivesse colocado aqui o vinagre, estava escura tanto a forma retangular quanto aqui a forma redonda. Normalmente a gente tem que esperar o pudim esfriar para a gente desenformar. Mas vamos fazer um teste? Eu não sei se funciona, você sabe? Então vamos tirar a dúvida agora se é o pudim quente, se ele desenforma ou não. Existe aquela máxima que diz, o máximo que pode acontecer é não dar certo. O ideal é levar para a geladeira, deixar esfriar para depois você retirar. Mas eu não sei se funciona. Se você também não sabe, nós vamos descobrir juntos agora. Está com cheirinho bom. Será que vai funcionar? Vamos fazer o teste? Se não der certo... Ah! Deu certo. E quem disse que pudim quente não desenforma? Olha isso aqui. Olha aí, Flávio, como é que está o negócio. Olha aqui. Bom, bonito ficou. Mas será que está gostoso? Olha aí, ó. Quando ele for para a geladeira, ele vai ficar mais firme, vai ficar melhor ainda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha como é que ele está aí, ó. Bom, e olha a tentação. Olha isso aqui. Está bonito. Cortou. Agora, vamos ver como é que ficou? Olha, ficou bom. Apesar de estar quente ainda. Olha aqui. Olha, está molinho. Eu coloquei uma colher de farinha de trigo, vocês viram. Se você colocar duas colheres, ele vai ficar duro. Tipo aquele pudim de padaria de antigamente. Se você não colocar farinha de trigo, ele fica mais molinho ainda. Então, a opção é sua. Eu gosto dele nesse ponto aqui, ó. Com uma colher de farinha de trigo. A calda ficou gostosa. Ficou bom. Vai? Gostou da receita? Hum, eu adorei. Valeu, até a próxima.